Estão vissando o barco, o rebocador do barco, desse barco aqui, olha. É muito doido, né? Tá saindo. Se ele virar para lá, vai levantar mais, não vai? Caminhão está levantando, amor. Tá? Você não pode pagar um milhão para mim ficar ali dentro. Agora vai saber lá, amor. Oh, meu Deus, não vai cair! Olha aí em cima do outro, olha. Olha o poste, olha o poste! A rede! A rede! Volta aqui para rir, ô Jesus! Minha Nossa Senhora, que tragédia! Volta aqui, vai! Ah! Uh! 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 Cuidado. A rede está energizada. Ó, cuidado, a rede está energizada Esse está energizado Ó o fio aí, ó Tira essa criança daqui, senhora Tira essa criança daqui, ó Cuidado, está energizado isso aqui, ó Esse cabo está energizado Ó o fio aí, ó Cuidado com o chave Não, não vai acontecer nada, só furou a caixa d'água, só Só furou a caixa d'água Você estava daí dentro? É a caixa d'água Furou a caixa d'água, só É a caixa d'água ou piscina? É a caixa d'água, piscina, mas também Ele está aqui, ó Não, aí não tem nada, não Acho que não tinha gente, tem pessoas? Eu creio que sim, não, ali dentro Estava o piloto, mas eu acho que não aconteceu nada, não E o que é que afundou aqui afinal? O revocador Ele está amarrado ali, ó Ele está amarrado ali, ó O barco está aí dentro Eu vi que estavam levantando Mas o cara é bobo, todo mundo viu que esse barco... O vinho estava erguendo, estava erguendo e o cara continuou movendo ele Não, aí não tem nada, aconteceu nada com esse aqui, não Não, 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 não Mocinha, com esse aqui não aconteceu nada, não É, não, minha filha, calma Não, é tu que está no comando? Mãe Tu que está no comando? Caralho, Aziz Está vazando é combustível ali, parceiro Que tragédia Céu vivo, viu Céu vivo Esse é o revocador desse barco aqui, ó Esse é o barco até o Caimã Entendeu? O revocador desse barco Giovanni Tem como ligar lá? Está energizado ali, parceiro É aquele fio lá, se for ficar passando por você É